E durante essa semana o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer chamou a atenção da sociedade para um problema que atinge a maioria das famílias é o tabagismo. O fumo pode prejudicar a qualidade da saúde das pessoas e até mesmo levar à morte. 53 anos da vida da Dona Maria José foram em companhia do cigarro algo que ela aprendeu a fumar bem cedo vendo exemplos de pessoas próximas. Desde o ano passado, ela deixou o vício do cigarro e passou ainda mais a dedicar o tempo cuidando da mãe de 87 anos. Quando eu comecei estava muito bom. Gostei, eu gostava, passei muitos anos, passei 53 anos. Nessa época, fumar era assim, charme, era uma coisa boa. Todo mundo gostava de botar aquele cigarro e debustar aquele cigarro. Aí depois também os meios de comunicação não tinha naquela época como tem hoje. Hoje a gente vê que fumar é altamente prejudicial para o que fuma como para o outro que está próximo. Informações e propagandas no início não foram o suficiente para conscientizar a Dona Maria José de que fumar não faz bem à saúde. Fumar era assim, charme, era uma coisa boa. Todo mundo gostava de botar aquele cigarro e debustar aquele cigarro. Hoje a gente vê que fumar é altamente prejudicial para o que fuma como para o outro que está próximo. O ativo, o passivo, tudo é prejudicial. Que fumar faz mal à saúde, todo mundo já sabe. Mas uma pesquisa norte-americana mostrou que o hábito também faz mal à beleza. O trabalho foi feito com gêmeos idênticos fumantes e não fumantes por uma equipe de pesquisadores do Departamento de Cirurgia Plástica. Se você pensa que fumar prejudica só o pulmão, veja como o hábito deixa as pessoas mais velhas antes da hora. No primeiro exemplo, a irmã da esquerda não fuma e a sua irmã gêmea da direita fumou por 29 anos. Note a diferença ao redor dos olhos. Até nos casos em que os dois irmãos fumavam, os cirurgiões detectaram mais imperfeições naqueles que foram introduzidos ao cigarro mais cedo. Neste exemplo, a gêmea da esquerda começou a fumar 17 anos antes da irmã. Note a diferença nas bolsas inferiores dos olhos e nas rugas dos lábios. Os especialistas constataram a existência de rugas notáveis naqueles que mantinham o hábito e chegaram à conclusão de que fumar faz a pessoa parecer mais velha do que realmente é. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 8 milhões de pessoas no mundo morreram em virtude do tabagismo, hábito que afeta a saúde de muitas pessoas. Só para se ter uma ideia, o cigarro contém mais de 7 mil substâncias químicas, sendo 69 delas cancerígenas. Por isso, existem centros especializados que ajudam as pessoas que desejam parar de fumar. Este médico e diretor clínico do Hospital do Parque Piauí coordena uma equipe dedicada a ajudar pessoas que desejam parar de fumar. Um projeto voltado para o combate ao tabagismo. O projeto é desenvolvido de acordo com os protocolos anti-tabagismo do INCA. Tem todo um protocolo onde a gente conta com a equipe, com psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, médico, enfermeiro e assistente social, para dar suporte nesses pacientes. A gente inicia com reuniões semanais, depois quinzenais e depois mensais durante o período de um ano. Nesse período, a gente vai acompanhando o paciente, pede alguns exames laboratoriais, dá apoio psicológico, tem as reuniões onde eles compartilham as informações e as suas experiências de tentativas de deixar de fumar e as suas melhorias após parar de fumar. Resultados que já são positivos. O nosso programa, com as reuniões, o acompanhamento e a troca de experiências, a gente chega a um resultado de cerca de 80% de sucesso nessa tentativa de abandono do tabagismo. Enquanto que quando o paciente tenta sozinho, essa taxa chega em 30%, 40%. Para a dona Maria José, fumar nunca mais. Quando a gente deixa de fumar, é que a gente sabe o quanto ele é prejudicial. Até o sabor da comida muda. Tá entendendo? E não é legal. Fumar não é legal, não é bom. E hoje, nem pensar mais. Nem pensar. E quando, às vezes, passa pela minha cabeça, eu digo, Senhor, tira isso de mim, que não faz parte da minha vida. Isso não pertence mais a mim. Pois é, né? Triste relato de quem já foi fumante e hoje não mais. Com certeza se percebe rapidamente uma qualidade de vida. Se vive melhor.